Vamos sentar. Não havendo objeções, considero a ata aprovada. Senhores ministros, cumprindo determinação regimental, submeto a vossas excelências a indicação do presidente eleito, ministro Aérez Brito, do doutor Amarildo Vieira de Oliveira para o cargo de diretor-geral da secretaria e do doutor Antair Edegard de Azevedo Valente e Gonçalves para de secretário-geral da presidência. O tribunal está de acordo com a indicação? Então, considero aprovados os dois nomes apresentados por sua excelência. Ministro Marco Aurélio, arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54 do Distrito Federal, que é requerente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Haverá sustentações orais. Vossa Excelência está com a palavra. O presidente fez distribuir um relatório circunstanciado sobre esse processo e trago muito mais em atenção aos jurisdicionados, uma síntese desse relatório. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, em 17 de junho de 2004, propôs a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual objetiva interpretação de dispositivos do Código Penal conforme a Constituição, assentada a premissa de que somente o feto com capacidade potencial de ser pessoa pode tornar-se sujeito passivo do crime de aborto. O pedido principal é diante os artigos 1º, inciso 4, Dignidade da Pessoa Humana, 5º, 2º, Princípio da Legalidade, Liberdade e Autonomia da Vontade, 6º, Cabeça e 196, Direito à Saúde da Carta da República, proclamar-se que os artigos 124, 126 e 128, inciso 1 e 2 do Código Penal, interpretados a ponto de alcançar antecipação terapêutica de gestação de feto portador de anencefalia, revelam-se inconstitucionais. Em 21 de junho de 2004, consignei à Folha 151 a confecção de relatório e voto em fita magnética, declarando-me habilitado a submeter o pedido a cautelador ao plenário. Em peça protocolizada em 23 de junho de 2004, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reportando-se ao parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 9.882, de 1999, requeriu fosse admitida no processo como a micoscúria, o que foi indeferido por meio da decisão de Folha 156. Informo ao plenário que, da mesma forma, procedia em idêntico sentido, quanto a Católicos pelo Direito de Decidir, Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, Associação Desenvolvimento da Família, Conectas Direitos Humanos e Sendo Direitos Humanos, Confederação Nacional das Entidades de Família e, hoje, relativamente, à Associação Médico-Espírita do Brasil. Em 21, digo, o encerramento do semestre judiciário sem o exame pelo colegiado levou-me ao crivo monocrático, vindo a implementar a tutela de urgência, remetendo-a à análise do plenário em decisão assim resumida, arguição, descumprimento de preceito fundamental, liminar, atuação individual, artigos 21, inciso 4 e 5 do Regimento Interno e parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 9.882, de 1999, liberdade, autonomia da vontade, dignidade da pessoa humana, saúde, gravidez, interrupção feto-anencefalo. De acordo com a certidão de julgamento de folha 167, em 2 de agosto de 2004, na abertura do segundo semestre judiciário, o plenário concluiu, sem voto discrepante, por deixar para apreciar o tema em definitivo, abrindo-se vista do processo ao Ministério Público Federal. O então Procurador-Geral da República, doutor Cláudio Lemos Fonteles, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sintetizando o pronunciamento nos seguintes itens. O pleito, como apresentado, não autoriza o recurso à interpretação conforme a Constituição. Considerações. Anencefalia, primazia jurídica do direito à vida. Considerações. Indeferimento do pleito. Em peça de 27 de setembro de 2004, veio o Procurador-Geral da República a requerer a apresentação de questão de ordem ao plenário para deferir-se preliminarmente a adequação da arguição de descumprimento do preceito fundamental. Na sessão de 20 de outubro de 2004, o Tribunal, resolvendo a questão de ordem, assentou a adequação da ação proposta e referendou, por maioria, a primeira parte da liminar concedida, no tocante ao sobrestamento dos processos criminais em curso. Vencida a questão, quanto à instrumentalidade, o ministro Eros Grau, então, propôs ao colegiado que revisse aquela postura inicial de 2 de agosto e, então, apreciasse o acerto ou desacerto da liminar por mim implementada. Então, manteve a primeira parte e, quanto à segunda parte, a afastou, no que essa segunda parte da liminar viabilizava a antecipação terapêutica do parto, no caso de feto anencefalo. Nesse ponto, quanto ao afastamento, fiquei vencido na companhia dos ministros Ayres Brito, Celso de Melo e Sepúlveda Pertence, certidão de Folha 248. Formaram a corrente vencedora, os ministros proponente Eros Grau, Joaquim Barbosa, Helen Grace, V. Exª, Presidente, Carlos Veloso, Gilmar Mendes e Nelson Jobim. A Folha 507. Sanei o processo e acionei o parágrafo primeiro do artigo 6º da Lei nº 9.882, de 1999, a fim de proporcionar a participação em audiência pública das entidades representativas dos diversos segmentos sociais, religiosos e científicos, inclusive as que tiveram indeferido o pedido de intervenção no processo. A audiência pública ocorreu nos dias 26 e 28 de agosto de 2008 e em 4 e 16 de setembro imediato. As sessões destinaram-se à audição de entidades religiosas, associações da sociedade civil organizada, representantes de órgãos públicos e profissionais especializados no tema. Entre os argumentos contrários à possibilidade de antecipação terapêutica, suscitados na primeira sessão, defendeu-se a humanidade do feto em gestação, independentemente da má formação, bem como o fato de a reduzida expectativa de vida não ter o condão de lhe negar a identidade direitos. Afirmou-se, possuiu anencefalo, substrato neural, para desempenho de funções vitais e consciência, o que contraindicaria a interrupção da gravidez, possibilitando a disponibilização dos órgãos do recém-nascido para transplante. Pela procedência do pedido, apontou-se o livre arbítrio de todo ser humano e anotou-se a prevalência do desejo da mulher, única capaz de dimensionar o impacto pessoal de uma gravidez de feto acometido por anencefalia. Ressaltou-se a circunstância de o Estado brasileiro caracterizar-se constitucionalmente como laico e de as leis reguladoras da sociedade refletirem essa desvinculação. Na sessão seguinte, ficou consignado pelas autoridades médicas a possibilidade, a partir da oitava semana de gestação, do diagnóstico inequívoco de anencefalia. Observou-se que, para a medicina, o feto anencefalo pode ser considerado natimorto neurológico, diante da inviabilidade de alteração no diagnóstico e de formação de massa encefálica. Esclareceram-se os riscos ampliados à saúde da mulher na manutenção de uma gravidez dessa natureza, entre os quais se incluem complicações no parto e risco maior de depressão. Foi tecida crítica a denominada judicialização da medicina, sob o fundamento de que as decisões judiciais sobre a matéria não se coadunam com o desejo e a autonomia dos pais e são constantemente tardias. Aludiu-se a submissão da mulher a uma experiência de tortura na gestação do feto anencefalo. Em sentido contrário, houve a defesa do direito inviolável à vida do feto, invocando-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pela República Federativa do Brasil, diploma que, em tese, protegeria os anencefalos. Argumentou-se que o uso da nomenclatura antecipação terapêutica do parto encobre, na verdade, a prática de aborto eugênico. Na terceira sessão, elucidou-se está o Sistema Único de Saúde apto a realizar os exames de diagnóstico de má formação fetal incompatível com a vida e de existir equipe multidisciplinar à disposição das grávidas durante a gestação e após o parto ou quando tomada a decisão de antecipá-lo. A antecipação terapêutica não seria ato de discriminação com base na deficiência. Defendeu-se seu direito de escolha atinente à ética privada. Contrariamente a tais argumentos, reiterou-se o fato de a reduzida expectativa de vida do feto não limitar os direitos do nascituro e de a presença de um embrião anencefalo no útero não causar maior perigo à mãe do que uma gestação gemelar. Na quarta e última sessão, opositores à interrupção reafirmaram cuidar a hipótese de aborto eugênico. Conforme acrescentaram, com a descriminalização será estabelecido controle de natalidade. Em sentido diverso, os que se pronunciaram pela procedência do pedido asseguraram ser prejudicial à saúde e ao bem-estar mental da mulher a manutenção da gravidez de feto anencefalo. Consoante, afirmaram, a gestante nessa situação encontra-se vulnerável. Obrigá-la a levar a gravidez a termo, a semelhar-se-ia a uma espécie de tortura, podendo desencadear quadro psiquiátrico grave. Aberta oportunidade de apresentação de razões finais, a requerente sustentou o não enquadramento da antecipação terapêutica da gestação de anencefalo nas hipóteses previstas nos artigos 124 a 126 do Código Penal Brasileiro. Segundo alegou, a conduta não constitui aborto, considerada a inviabilidade do feto e a equivalência ao morto, presente a similitude com o conceito versado na Lei nº 9.434, de 97, relativa à remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento quando verificada a morte encefálica. Defendeu a interpretação evolutiva do direito penal quanto à matéria, a qual estaria alcançada pela excludente de ilicitude contida no inciso 1 do artigo 128 do Código Penal, tendo em conta o estágio atual da ciência capaz de diagnosticar a gestação de risco. Aludiu a dignidade da pessoa humana, a integridade física e moral e ao direito fundamental da mulher à saúde. Preconizou o acolhimento do pedido formulado na inicial para que o Supremo confira interpretação conforme a Constituição aos dispositivos do Código Penal que regem o aborto, de forma a afastar do âmbito de incidência do tipo os casos em que a gestante de feto anencefalo, por deliberação própria, decide interromper a gravidez. A Advocacia-Geral da União, representada pelo então Advogado-Geral da União Interino, doutor Evandro Costa Gama, a Folha 1010, manifestou-se pela procedência do pedido formulado na inicial. Disse ser legítimo à gestante, decidir sobre o prosseguimento da gravidez. Mencionou ter eu então o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, garantido na audiência. Está a rede pública de saúde preparada para diagnosticar, com certeza, a anomalia e atender a mulher, qualquer que seja a decisão relativa à gestação. A Procuradora-Geral da República, em exercício, doutora Débora Macedo Duprade Brito Pereira, a Folha 1022, opinou pelo acolhimento integral do pedido. Apontou a certeza absoluta do diagnóstico prematuro e a incompatibilidade da anomalia com a vida extrauterina, conforme assegurado pelos especialistas ouvidos na audiência pública. Ressaltou que os mencionados meios científicos inexistiam quando, da promulgação do Código Penal Brasileiro, em 1940, a contemplar a hipótese da anencefalia como excludente de licitude, razão pela qual não poderia incidir na espécie o tipo penal. Consignou a inviabilidade, consideradas as liberdades públicas, de o Estado intervir nas relações privadas de modo a ofender o direito à liberdade, à privacidade e à autonomia reprodutiva, colocando em risco a saúde da gestante. Ao fim, entendeu não violar o direito à vida, a antecipação terapêutica do parto, ante a ausência de potencialidade de vida extrauterina. Por esse motivo, defendeu ser dispensável a autorização judicial para intervenção médica quando diagnosticada a anomalia. Esclareço, por último, presidente, a permanência no tribunal dos seguintes ministros que participaram da apreciação da liminar, os ministros Carlos Aires Brito e Celso Timelo, que a referendaram, já que o ministro Sepúlveda pertence e aposentou, e os ministros Joaquim Barbosa, Vossa Excelência Presidente e Gilmar Mendes, que a limitaram no tempo, ou seja, afastaram o cenário jurídico quanto aos casos surgidos a partir de 20 de outubro de 2004. É a síntese do relatório, cuja íntegra foi distribuída. Doutor Sias, turma, por exenso. Da regredo, te falará o doutor Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador geral da República, ao iniciar a minha sustentação, o meu primeiro pensamento vai para as mulheres, para a condição feminina, que atravessou muitas gerações em busca de igualdade e em busca do reconhecimento dos seus direitos fundamentais. O direito de não ser propriedade do marido, o direito de se educar, o direito de votar e de ser votada, a liberdade sexual conquistada superando todos os preconceitos. E hoje, perante este tribunal, está em jogo uma questão decisiva, que é o dos seus direitos reprodutivos. É esta a questão que verdadeiramente se discute aqui nesta manhã. O direito que a mulher tem de não ser um útero à disposição da sociedade, mas uma pessoa plena na sua liberdade de ser, de pensar e de escolher. Senhoras ministras, senhores ministros, desde a noite dos tempos, muitos séculos de opressão feminina nos contemplam no dia de hoje. O meu segundo pensamento vai para as pessoas que, por convicção religiosa ou filosófica, não concordam com as teses que vou aqui defender. E gostaria de dizer que toda crença sincera e não violenta merece respeito e merece consideração. A verdade não tem dono. Portanto, nós estamos aqui em um debate de valores, em um debate de ideias. A única coisa ruim em um debate de valores e de ideias é que um dos lados possa se valer do poder coercitivo do Estado para criminalizar a posição do outro, para criminalizar a posição divergente. A tolerância e a diversidade fazem parte da vida, fazem parte da vida boa, fazem parte da vida ética, fazem parte da vida que inclui o outro. O papel do Estado e da sociedade em uma questão como esta, que envolve desacordo moral razoável, não é escolher um lado, mas é o de assegurar que cada um possa viver a sua convicção, a sua autonomia da vontade, o seu ideal de vida boa. A anencefalia, ela é uma má formação congênita que gera como consequência fetos sem cérebro. É uma condição incompatível com a vida extrauterina. Todas as entidades médicas e científicas que compareceram à audiência convocada pelo ministro Marco Aurélio confirmaram que o diagnóstico é 100% certo e a letalidade ocorre em 100% dos casos. E é por esta razão que se pede nesta ação que a mulher tenha o direito de interromper a gestação neste caso, se este for o seu desejo. O que se pede a este tribunal é que interprete conforme a Constituição os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto para dizer, para declarar que eles não incidem neste caso. E há um conjunto substancioso de razões que sustentam a tese que eu aqui estou defendendo. Em primeiro lugar, a interrupção da gestação no caso de feto anencefálico não é aborto e, portanto, constitui um fato atípico que está fora da incidência do Código Penal. A definição de aborto do Código Penal pressupõe a potencialidade de vida extrauterina. O feto anencefálico não terá vida extrauterina. O direito brasileiro não tem uma definição do momento em que tem início a vida, mas tem uma definição do momento em que ocorre a morte. É quando o cérebro para de funcionar. Pois no feto anencefálico o cérebro sequer começa a funcionar e, portanto, não há vida em sentido técnico, em sentido jurídico. E porque assim é, mesmo uma pessoa que milite na mais absoluta inaceitação da interrupção da gestação em qualquer caso, pode apoiar a tese defendida nesta ação porque de aborto não se trata. O segundo fundamento defendido na ação é de que, ainda quando se tratasse de aborto, esta é uma hipótese, está-se diante de uma hipótese que cai nas exceções já previstas no Código Penal. O artigo 128 do Código Penal estabelece que não se pune o aborto em caso de estupro e quando necessário para salvar a vida da mãe. Nesses dois casos previstos no Código Penal, existe potencialidade de vida, mas em ponderação com outros valores o Código descriminaliza o aborto, pois no caso de anencefalia não existe essa potencialidade de vida. É menos grave do que as duas exceções previstas do Código. De modo que o Código só não a previu porque ele é de 1940, época em que não havia a possibilidade de se fazer esse diagnóstico. O fundamento número 3 é de que, ainda quando se considerasse aborto, a interrupção da gestação, neste caso, os artigos do Código Penal não incidiriam por força do princípio da dignidade da pessoa humana, que está no centro dos sistemas jurídicos constitucionais. A dignidade da pessoa humana, dentre outras coisas, significa a integridade física e psicológica das pessoas. Pois bem, viola a integridade física e psicológica de uma mulher, obrigá-la a passar por todas as transformações pelas quais passa uma gestante durante o período de gravidez, preparando-se para a chegada do filho, que neste caso, não irá chegar. Trata-se de uma tortura psicológica a que se submete esta mulher. Esta mulher, grávida de um feto anencefálico, ela não sairá da maternidade com um berço. Ela sairá da maternidade com um pequeno caixão. E terá que tomar remédios para secar o leite que produziu para ninguém. Levar ou não esta gestação a termo tem que ser uma escolha da mulher. Este é um momento de tragédia pessoal na vida de uma mulher. É um momento de grande sofrimento. E cada pessoa nessa vida deve poder escolher como vai lidar com a própria dor. O Estado não tem o direito de fazer essa escolha em nome da mulher. O fundamento de número 4, senhores ministros, é o de que a criminalização da interrupção da gestação, quando o feto não é viável fora do útero, a criminalização da interrupção da gestação, quando o feto não é viável fora do útero, viola um conjunto importante de direitos fundamentais da mulher. viola os seus direitos reprodutivos e será um avanço, uma conquista, se este tribunal reconhecer aqui hoje este fundamento. Esta é a posição de todos os países democráticos e desenvolvidos do mundo, que não apenas não criminalizam a interrupção da gestação no caso de anencefalia, como também não a criminalizam a interrupção da gestação quando se dá até a 12ª semana de gravidez. todos, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Portugal, Holanda, Japão, Rússia, todos os países já descriminalizaram a antecipação, a interrupção da gestação antes da 12ª semana. Nós estamos atrasados, a criminalização é um fenômeno do subdesenvolvimento, nós estamos atrasados e com pressa. Para deixar bem claro, ninguém é a favor do aborto, o aborto é sempre um trauma e o Estado deve se empenhar para prevenir que ele aconteça, no caso da anencefalia, provendo uma dieta rica em ácido fólico e, nos casos gerais, provendo educação sexual, provendo meios contraceptivos ou amparando a mulher que deseje ter o filho e esteja enfrentando a adversidade. O aborto não é uma coisa boa, mas muitas vezes ele é necessário, muitas vezes ele é inevitável e criminalizá-lo nestas circunstâncias viola o direito das mulheres, viola em primeiro lugar a sua autonomia da vontade, a sua liberdade existencial, obrigar uma mulher a levar a termo uma gestação que ela não deseja. Alguém poderá dizer, insistir no argumento da potencialidade de vida do feto, não importa quanto, qual a extensão da sua sobrevida. Mas se o feto depende do corpo da mãe e a mãe no exercício da sua autonomia não deseja levar a gestação a termo, obrigá-la a fazê-lo, significa funcionalizá-la, instrumentalizá-la a um projeto de vida que não é o seu, transformando-a num meio e não em um fim em si mesma e, portanto, em violação da sua dignidade. Em segundo lugar, obrigar uma mulher a levar a termo a gestação de um feto inviável quando ela não deseja e viola a igualdade da mulher, a sua posição na sociedade. Se os homens engravidassem, captou o ministro Carlos Aires Brito com a sua sensibilidade costumeira, o aborto já teria sido descriminalizado, não apenas no caso de anencefalia, mas em qualquer caso, pois viola o direito à igualdade da mulher, obrigá-la a manter uma gestação que ela não deseja porque os homens não estão sujeitos a esta circunstância, os homens não estão sujeitos a este ônus. Ou a mulher tem o direito de escolha ou não haverá igualdade real. E, por fim, senhores ministros, senhor presidente, senhoras ministras, tudo isso sem mencionar o dramático problema de saúde pública e de discriminação contra as mulheres pobres que representa a criminalização da antecipação do parto, a interrupção da gestação. A criminalização, senhores ministros, eu não preciso enfatizar isso, todos sabemos, ela é seletiva, ela faz um corte de classe, ela penaliza as mulheres pobres. A classe média não está interessada nessa questão porque ela não precisa, porque se a classe média não pudesse fazer aborto como faz, o aborto já teria sido descriminalizado há muito tempo. O problema é que isso afeta as pessoas pobres, as mulheres pobres. Segundo dados do Ministério da Saúde, dia sim, dia não, morre uma mulher como consequência de aborto clandestino no Brasil. A Organização Mundial da Saúde tem estudos que comprovam que a criminalização do aborto não diminui o número de abortos, diminui apenas o número de abortos seguros e aumenta o número de mortes de mulheres. Em países como o Brasil, quem é a favor da vida tem que ser contra a criminalização do aborto, em nome dos direitos fundamentais das mulheres, em nome dos seus direitos reprodutivos. E aqui eu concluo, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Aí estão, à disposição do tribunal, quatro fundamentos para acolher o pedido. O primeiro, não se trata de aborto. O segundo, ainda que se tratasse de aborto, incidiriam as exceções do Código Penal. Terceiro, ainda que se tratasse de aborto, as normas do Código Penal estariam paralisadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E quarto, viola os direitos reprodutivos da mulher, obrigá-la a levar a termo uma gestação enquanto o feto não é viável. Nessa matéria, senhores ministros, como todos sabemos, o processo legislativo, o processo político majoritário não produziu uma solução. E quando a história emperra, é preciso que uma vanguarda iluminista faça com que ela avance. E este é o papel que o Supremo Tribunal Federal poderá desempenhar no dia de hoje. Qualquer um dos fundamentos, qualquer um dos fundamentos servirá para acolher o pedido. Mas se este tribunal reconhecer e proclamar que a mulher tem o direito de interromper a gestação no caso de gestação de um feto inviável, em nome dos seus direitos reprodutivos, este será um dia para não esquecer. Será o marco zero de uma nova era para a condição feminina no Brasil. Muito obrigado. O Ministério Público Federal falará ao Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgelos Santos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente advogado. Professor Luiz Roberto Barroso começou mencionando que o primeiro pensamento que lhe vinha à mente era precisamente em relação à mulher, e o fez com a precisão e o brilho habituais. De minha parte, começaria dizendo que, em última análise, é a vida que estará no centro de todos os debates que se travarão neste julgamento. É certo que há posições opostas a respeito do tema em exame. Ambas, contudo, revelam, mais que isso, decorrem da preocupação com a vida, embora a partir de visões distintas. O tema, por óbvio, é extremamente delicado. Certamente terá sido por isso que acabaram sendo emitidos pela Procuradoria-Geral da República dois pareceres em sentidos opostos. Primeiro, do colega Cláudio Fonteles, quando Procurador-Geral da República, sustentando, em primeiro lugar, a admissibilidade da arguição e, no mérito, sustentando a sua improcedência. E o segundo, emitido pela colega Débora de Prado e Brito, quando exercia interinamente a Procuradoria-Geral da República. Cláudio Fonteles é, sem qualquer favor, um dos ícones do Ministério Público Federal e do próprio Ministério Público, pela sua história, pela sua trajetória luminosa na instituição. Constitui, portanto, para os que integramos o Ministério Público e aprendemos a admirá-lo, é sempre uma ousadia e uma grande ousadia dele discordar. Mas, no caso, para preservar minha convicção, devo fazê-lo, pedindo-lhe todas as vênias. Formei minha convicção a partir do exame cuidadoso, do volumoso material reunido nos dois sentidos propostos e, acima de tudo, de muita reflexão. Uma convicção que, com todas as vênias devidas, as respeitabilíssimas e admiráveis pessoas e instituições que combativa e consistentemente defendeu o oposto, consolidou-se no sentido alvitrado, no segundo parecer, da lávra da colega Débora. É uma convicção que se lastreia na conjugação de fundamentos científicos, que tiveram, aliás, nas audiências públicas, oportunidade preciosa para o seu conhecimento e debate, e fundamentos jurídicos, notadamente constitucionais, que aqui serão expostos, essencialmente, a partir de alguns pontos destacados do parecer de autoria da doutora Débora de Prat. Começo ressaltando algumas premissas recolhidas da própria petição inicial. A primeira de que cerca de 65% dos fetos anencefálicos morrem ainda no período intrauterino e que aqueles que sobrevivem, que chegam a nascer, têm uma sobrevida que não passa de algumas poucas horas após o parto, mais frequentemente até de alguns poucos minutos após o parto. Destaco também que, na técnica atual de diagnósticos da medicina, o índice de falibilidade do diagnóstico da anencefalia é praticamente nulo, de modo que o seu resultado, como destacado na inicial, é capaz de gerar confortável certeza médica. Também que, diagnosticada a anencefalia, não há nada que a ciência médica possa fazer quanto ao feto viável. E o mesmo não ocorrendo, todavia, com relação ao quadro clínico da gestante. A permanência do feto núcleo da mãe é potencialmente perigosa, podendo gerar danos à saúde da gestante e até perigo de vida. E, portanto, nessa ótica, a antecipação do parto constitui indicação terapêutica médica, a única possível para o tratamento da paciente. Finalmente, assiná-lo, como também foi feito na inicial, que o processo objetivo de que se cuida não pressupõe, pelo contrário, se afasta disso, o debate acerca do aborto e de sua criminalização no Brasil, um tema extremamente controvertido no Brasil e em todo o mundo. Aqui, a hipótese é extremamente mais simples, na medida em que a antecipação terapêutica do parto de fetos anencefálicos situa-se no domínio da medicina e no senso comum, sem suscitar quaisquer escolhas morais envolvidas na interrupção voluntária da gravidez viável. Postos esses limites na matéria em exame, passo a alinhar, muito sinteticamente, alguns pontos que entendo relevantes para a apreciação e a decisão desta Corte Suprema. Em primeiro lugar, a questão da autonomia reprodutiva, que, além de dotada de inequívoco fundamento constitucional, é também direito humano protegido na esfera internacional. E é eloquente a redação do parágrafo 95 da plataforma da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que afirma o direito humano de, aspas, decidir livre e responsavelmente pelo número de filhos, o espaço a mediar entre os nascimentos e o intervalo entre eles, bem como o de adotar decisões relativas à reprodução, sem sofrer discriminações, coações nem violência. Direito que, na verdade, autonomia reprodutiva, que se insere no próprio direito à liberdade e à privacidade. Esta Corte, em julgamento que não chegou a se consumar, tendo em vista a morte do feto sete minutos após o seu nascimento, esteve por apreciar o tema no habeas corpus 84.025, de que foi relatou o eminente ministro Joaquim Barbosa. E, no voto de sua Excelência, que foi posteriormente divulgado, é feita uma análise muito adequada da questão. E, de sua Excelência, a certa altura, da sua proposta de voto. Cumpre ressaltar que a procriação, a gestação, enfim, os direitos reprodutivos, são componentes indissociáveis do direito fundamental, a liberdade e do princípio da determinação pessoal, particularmente da mulher, razão por que, no presente caso, ainda com o maior acerto, cumpre essa Corte garantir seu legítimo exercício. E lembro, então, sua Excelência, que isso é o que tem prevalecido no direito comparado. A questão em debate nesses autos envolve a autonomia reprodutiva da mulher, portanto, que tem fundamento constitucional nos direitos à dignidade, à liberdade e à privacidade. A ordem constitucional, ao menos o entender da Procuradoria Geral, também proporciona proteção à vida potencial do feto, embora não tão intensa quanto a tutela da vida após o nascimento, que deve ser ponderada com os direitos humanos das gestantes para o correto equacionamento das questões complexas que envolvem temas delicadíssimos, como dos autos. Contudo, quando não há, como na hipótese, qualquer possibilidade de vida extrauterina, nada justifica, do ponto de vista dos interesses constitucionais envolvidos, uma restrição tão intensa ao direito à liberdade e à autonomia reprodutiva da mulher. Trata-se de uma restrição desproporcional e desarrazoada a um direito fundamental de elevada importância na escala de valores da Constituição, restrição que não se sustenta juridicamente. Também, considerações quanto ao princípio da dignidade humana, na medida em que, quando o Estado impede uma gestante de um feto absolutamente inviável de interromper a gravidez, privando-a da sua autonomia decisória e impondo a ela um grave sofrimento, viola ostensivamente tal princípio constitucional. Igualmente, o direito à saúde. Nas audiências públicas, diversos especialistas aludiram ao significativo aumento do risco à saúde física da gestante decorrente da gestação do anencefala, e, como, aliás, foi destacado pela autora em suas razões finais. No caso, impressiona muito o argumento do abalo à saúde psíquica da gestante. O diagnóstico da anomalia do feto e a impossibilidade de sua sobrevivência fora do útero já acarreta, em regra, um sofrimento profundo para as gestantes e suas famílias. A proibição de interrupção da gravidez nestas trágicas circunstâncias tende a agravar e prolongar injustificadamente essa dor. Também a questão da ausência de violação do direito à vida na antecipação terapêutica do parto. É certo que existe intensa controvérsia jurídica e moral à proposta da tutela constitucional da vida intraterina, muito bem ilustrada no julgamento da DI 3510 nessa Corte Suprema. Alinha-se à Procuradoria Geral aos que entendem que a Constituição já protege a vida em potência do feto, embora não o façam com a mesma intensidade. É o que em cortes constitucionais europeias tem se referido como tutela progressivamente mais exigente à medida que avança o período da gestação. No entanto, essa discussão não tem maior relevo no presente caso, uma vez que na anencefalia não há sequer a vida potencial do feto. A rigor à interrupção da gestação apenas abrevia um desfecho inevitável. Daí porque é cabível a analogia entre a situação do anencefalia e a do paciente que teve diagnosticada a morte encefálica, no qual pode ser realizada a retirada de órgãos para fins de transplante. Também é preciso afastar a increpação de que, na verdade, a antecipação terapêutica do parto constituiria hipótese de aborto eugênico. O aborto eugênico, na verdade, pressupõe a viabilidade do feto, a viabilidade da vida extruterina, o que não se caracteriza no caso da anencefalia. Portanto, é total a improcedência de querer assemelhar a antecipação terapêutica do parto. No caso, há o aborto eugênico, que merece, sem dúvida nenhuma, a pecha de absolutamente inaceitável, do ponto de vista moral. Por outro lado, também se afirma que a realização da interrupção da gestação do feto anencefálico é direito fundamental da gestante. E, com isso, gostaria de destacar muito especialmente este ponto, com isso não se está afirmando que as mulheres devem ser obrigadas a interromper a gestação nesta hipótese, o que, evidentemente, seria uma terrível violência para aquelas que, em decisão livre, preferissem levar sua gravidez até o final. O que se está sustentando é que a escolha sobre o que fazer nesta difícil situação tem de competir à gestante e somente a ela, que deve julgar de acordo com os seus valores e a sua consciência, e não ao Estado. Por outro lado, a conduta é atípica. A interrupção da gravidez de feto anencefálico não lesa os bens jurídicos tutelados pelos artigos 124 a 128 do Código Penal. É que, na teoria contemporânea do direito penal, como destaca o colega Joarese Tavares, são inválidas normas incriminadoras, sem referência direta a um bem jurídico, nem se admite sua aplicação sem um resultado de dano ou de perigo a esse mesmo bem jurídico. O bem jurídico protegido pelas normas que tipificam o delito de aborto é a vida potencial do feto. Se, na interrupção de gravidez de feto anencefálico, não é a ação da gestante ou de profissionais, é a saúde que impede o seu nascimento com vida. O anencefálico é um natimorto cerebral e, portanto, o tipo não se caracteriza. Daí, porque entende a Procuradoria-Geral da República que a antecipação terapêutica do parto de fetos anencefálicos, por não lesar ou ameaçar o bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras, é absolutamente atípico. Com estas considerações, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se no sentido de que deve ser julgada integralmente procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Muito obrigado. Palavra do gabinete relator. Abro o voto, presidente, com palavras de um padre. Disse-nos, padre Antônio Vieira, e como o tempo não tem, nem pode ter consistência alguma, e todas as coisas, desde o seu princípio, nasceram juntas com o tempo, por isso nem ele, nem elas, podem parar um momento. Mas com um perpétuo moto e resolução insuperável, passar e ir passando sempre. Sermão da primeira dominga do advento. A questão posta nesta ação de descumprimento de preceito fundamental revela-se uma das mais importantes analisadas pelo tribunal. É inevitável que o debate suscite elevada intensidade argumentativa das partes abrangidas, do poder judiciário e da sociedade. Com o intuito de corroborar a relevância do tema, faço menção a dois dados substanciais. Primeiro, até o ano de 2005, os juízes e tribunais de justiça formalizaram cerca de 3 mil autorizações para a interrupção gestacional em razão da incompatibilidade do feto com a vida extrauterina, o que demonstra a necessidade de pronunciamento por parte deste tribunal. Segundo, o Brasil é o quarto país no mundo em casos de fetos anencefalos. Fica atrás do Chile, México e Paraguai. A incidência é de aproximadamente um a cada mil nascimentos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde confirmados na audiência pública. Chega-se a falar que a cada três horas realiza-se o parto de um feto portador de anencefalia. Esses dados foram os obtidos e datam do período de 93 a 98, não existindo notícia de realização de nova sondagem. Para não haver dúvida, faz-se imprecedível que se delimite o objeto sob exame. Na inicial, pede-se a declaração de inconstitucionalidade com eficácia para todos e efeito vinculante da interpretação dos artigos 124, 126, 128, 1 e 2 do Código Penal, que nos veio com o decreto-lei dos mil oitocentos e quarenta e oito de mil novecentos e quarenta, eu próprio não era nascido, que impeça a antecipação terapêutica do parto na hipótese de gravidez de feto anencefalo previamente diagnosticada por profissional habilitado. pretende-se o reconhecimento do direito da gestante de submeter-se ao citado procedimento sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. destaco alusão feita pela própria arguente ao fato de não se postular a proclamação de inconstitucionalidade abstrata dos tipos penais, o que os retiraria do sistema jurídico. Busca-se tão somente que os referidos enunciados sejam interpretados conforme a Constituição. Dessa maneira, mostra-se inteiramente despropositado veicular que o Supremo examinará, neste caso, a descriminalização do aborto, especialmente porque, consoante se observará, existe distinção entre aborto e antecipação terapêutica do parto. Apesar de alguns autores utilizarem expressões aborto eugênico ou genésico ou antecipação eugênica da gestação, afasto-as, considerado indiscutível viés ideológico e político impregnado na palavra eugenia. Inescapável é o confronto entre, de um lado, os interesses legítimos da mulher em ver respeitada sua dignidade e, de outro, os interesses de parte da sociedade que deseja proteger todos os que a integram, sejam os que nasceram, sejam os que estejam para nascer, independentemente da condição física ou viabilidade de sobrevivência. O tema envolve a dignidade humana, o uso fruto da vida, a liberdade, a autodeterminação, a saúde e o reconhecimento pleno de direitos individuais, especificamente os direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres. No caso, não há colisão real entre direitos fundamentais, apenas conflito aparente. Na discussão mais ampla sobre o aborto, consoantes salientam Thelma Bichal e Lincoln Farias, incumbe identificar se existe algum motivo que autorize a interrupção da gravidez de um feto sadio. No debate sobre a antecipação terapêutica do parto de feto anencefalo, o enfoque mostra-se diverso. Cabe perquerir se há justificativa para a lei compelir a mulher a manter a gestação quando ausente expectativa de vida para o feto. Conforme Luiz Carlos Martins Alves Júnior cumpre indagar se a mulher que se submete à antecipação terapêutica do parto de feto anencefalo deve ser presa. E ainda se a possibilidade de prisão reduziria a realização dos procedimentos médicos ora em discussão. Senhor presidente, na verdade, a questão posta sob julgamento é única. Saber-se a tipificação penal da interrupção da gravidez de feto anencefalo coaduna-se com a Constituição, notadamente com os preceitos que garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a proteção, a proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde. Para mim, senhor presidente, a resposta é desenganadamente negativa. Comecemos pelo Estado laico, a República Federativa do Brasil como Estado laico. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Nas palavras de De Plácido e Silva, laico, do latim laicus, é o mesmo que leigo, equivalendo ao sentido de secular, em oposição ao de bispo ou religioso. A Constituição do Império, de 25 de março de 1824, inicia-se com Em Nome da Santíssima Trindade e, no artigo 5º, preconiza que a religião católica, apostólica, romana, continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior ao templo. José Afonso da Silva, ao comentá-la, assevera, realmente, a Constituição Política do Império estabelecia que a religião católica, apostólica, romana, era a religião do Império, artigo 5º, com todas as consequências derivantes dessa qualidade de Estado confessional, tais como a de que as demais religiões seriam simplesmente toleradas, a de que o Imperador, antes de ser aclamado, teria que jurar manter aquela religião, artigo 103, a de que competia ao Poder Executivo nomear os bispos e prover os benefícios eclesiásticos, artigo 102, 2, bem como concedeu negar os beneplácitos a atos da Santa Sé, artigo 102, 14, quer dizer, tais atos só teriam vigor e eficácia no Brasil se obtivessem a aprovação do governo brasileiro. Apesar do disposto no artigo 5º, o artigo 179 da Carta do Impérito assegurava a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros que têm por base a liberdade, a segurança civil e individual e a propriedade. Da leitura dos incisos, verifica-se a liberdade de ação em geral, ainda que simplesmente formal. Elza Galdino relembra que o decreto 1144 de 11 de setembro de 1861 indicava a natureza tolerante do Império Brasileiro. Transcrevo faz extensivos efeitos civis dos nascimentos celebrados na forma das leis do Império aos das pessoas que professarem religião diferente da do Estado. Repito, da religião do Estado e determina que sejam regulados o registro e provas destes casamentos e dos nascimentos e óbitos das ditas pessoas, bem como as condições necessárias para que os pastores de religiões toleradas possam praticar atos que produzam efeitos civis. antes de ser aclamado cabia ao Imperador realizar o juramento de manter a religião católica como oficial e nacional devidamente protegida nos seguintes termos juro manter a religião católica apostólica romana a integridade a indivisibilidade do império observar e fazer observar a constituição política da nação brasileira e mais leis do império e prover ao bem geral do Brasil quanto em mim couber artigo 103 do texto maior de 1824 era tamanha a importância atribuída ao referido juramento que na dicção da lei fundamental de 15 de outubro de 1827 seriam severamente punidos todos aqueles que contribuíssem para a sua destruição caso se tratasse de ministros e secretários de estado sobre eles recairia a acusação de traição pode-se afirmar que até então o Brasil era um estado religioso relativamente tolerante relativamente porque embora estendesse os efeitos civis a atos religiosos em geral e permitisse a realização de cultos não católicos limitava-os ao âmbito doméstico e aos templos proibindo qualquer manifestação não católica exterior no limiar da transição do império para a república o estado brasileiro houve por bem separar-se da igreja conforme evidencia a emenda do decreto 119 a de 7 de janeiro de 1890 o qual transcrevo proíbe a intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa consagra a plena liberdade de cultos extingue o padroado e estabelece outras providências registro histórico interessante é a correspondência entre dom marcelo costa bispo do pará e rui barbosa ministro do governo provisório incumbido de redigir o decreto do qual adiviria a separação entre o estado e a igreja em 22 de dezembro de 1889 dom marcelo costa impossibilitado de comparecer a certa reunião enviou carta ao ministro a rui barbosa manifestando-se acerca do decreto de separação coloquei entre aspas disse então não desejo a separação não dou um passo não faço um aceno para que se decrete no Brasil o divórcio entre o estado e a igreja tal decreto alterando profundamente a situação da igreja poderia causar grande abalo no país talvez fosse de melhor prudência de melhor política e até mais curial reservar esse assunto para a próxima assembleia constituinte mas se o governo provisório está decidido a promulgar o decreto atenda-se o mais possível a situação da igreja adquirida entre nós a situação adquirida entre nós há cerca de três séculos é evidente concluiu que sob o pretexto de liberdade religiosa não devemos ser esbulhados presidente a laicidade que não se confunde com laicismo laicidade significa uma atitude de neutralidade do estado ao passo que laicismo designa uma atitude hostil do estado para com a religião foi finalmente alçada a princípio constitucional pela constituição da república dos estados unidos do brasil de 24 de fevereiro de 1891 cujo artigo 11 parágrafo segundo dispôs ser vedado aos estados e à união estabelecer subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos desde então todos os textos constitucionais reproduziram o conteúdo desse artigo a constituição de 1934 filo no artigo 17 inciso 2 e 3 ampliando a proibição aos entes municipais o texto maior de 1937 menciona no artigo 32 a linha b a carta de 1946 dispôs a respeito do tema no artigo 31 2 e 3 referindo-se pela primeira vez ao distrito federal no diploma constitucional de 1967 e na emenda constitucional número 1 de 69 o preceito ficou no artigo 9 inciso 2 na mesma linha andou o constituinte de 1988 que sensível à importância do tema dedicou-lhe os artigos 5º inciso 6 e 19 inciso 1 embora aquela altura já estivesse arraigada na tradição brasileira a separação entre igreja e estado nos nos debates havidos na assembleia constituinte o presidente da comissão da soberania e dos direitos e garantias do homem e da mulher antônio maris enfatizou o fato de a separação entre igreja e estado está hoje incorporada aos valores comuns a nacionalidade não é suficiente para eliminar do texto constitucional o princípio que a expressa nesse contexto a constituição de 1988 consagra não apenas a liberdade religiosa inciso 6 do artigo 5º como também o caráter laico do estado inciso 1 do artigo 19 citados preceitos estabelecem e aí nós temos que é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o direito ao livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei proteção aos locais de culto e as suas liturgias e o 19 é vedado a união aos estados ao distrito federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los embaraçar-lhes o funcionamento ou manter ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público pois bem presidente não obstante tais dispositivos o preâmbulo da atual carta alude expressamente à religião cristã eis o teor nós representantes do povo brasileiro reunidos em assembleia nacional constituinte para instituir um estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais a liberdade a segurança o bem-estar o desenvolvimento a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte constituição da República Federativa do Brasil no entender de Pinto Ferreira o preâmbulo é parte integrante da constituição e tem a sua significação política como uma reprodução altamente clara do conteúdo da constituição em forma popular antes João Barbalho anotara no seu preâmbulo uma peça inútil ou de mero ornato na construção dela constituição as simples palavras que o constitui resumem e proclamam o pensamento primordial os intuitos dos que arquitetaram a despeito de tais opiniões essa não foi a posição abraçada por este Supremo quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2076 originária do Acre da relatoria do ministro Carlos Veloso na ocasião o tribunal explicitou que a menção a Deus carece de força normativa conforme se depreende da emenda constitucional constituição preâmbulo preâmbulo normas centrais constituição do Acre normas centrais da constituição federal essas normas são de reprodução obrigatória na constituição do estado membro mesmo porque reproduzidas ou não incidirão sobre a ordem local reclamações 370 Mato Grosso e 383 São Paulo RTJ 147 página 404 2 preâmbulo da constituição não constitui norma central invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na constituição estadual não tendo força normativa 3 ação direta de inconstitucionalidade julgada em procedente naquela sentada o eminente ministro Sepulveda pertence asseverou que a locução sob a proteção de Deus não é norma jurídica até porque não se teria a pretensão de criar obrigações para a divindade invocada ela disse sua excelência é uma afirmação de fato jactanciosa e pretensiosa talvez de que a divindade estivesse preocupada com a constituição do país conclui-se que a despeito do preâmbulo destituída destituído de força normativa e não poderia ser diferente especialmente no tocante à proteção divina a qual jamais poderia ser judicialmente exigida o Brasil é um estado secular tolerante em razão dos artigos 19 inciso 1 e 5º inciso 6 da constituição da república deuses e césares têm espaços apartados o estado não é religioso tampouco é ateu o estado é simplesmente neutro merece observação a temática afeta aos crucifixos e a outros símbolos religiosos nas dependências públicas a discussão voltou à balha com a recente decisão do conselho superior da magistratura do estado do rio grande do sul no sentido da retirada dos símbolos religiosos dos espaços públicos dos prédios da justiça estadual gaúcha ao contrário dos tempos imperiais hoje reafirmo a república federativa do brasil não é um estado religioso tolerante com minorias religiosas e com ateus mas um estado secular tolerante com as religiões o que impede de transmitir a mensagem de que apoia ou reprova qualquer delas a mais causa perplexidade a expressão deus seja louvado contidas nas cédulas de dois reais cinco reais dez reais vinte reais cinquenta reais e cem reais inclusive inclusive nas notas novas de cinquenta e cem reais essas últimas em circulação a partir de treze dezembro de 2010 em princípio poder se ia cogitar de resquício da colonização portuguesa quando era comum a emissão de moedas com legendas religiosas ou de prática de vinda do período imperial diligência junto ao banco central do Brasil no entanto revelou que o conselho nacional CMN ao aprovar as características gerais das células de cruzados e de cruzeiros recomendou de acordo com orientação da presidência da república que nelas fosse inscrita a citada locução era presidente da casa da moeda o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito nas cédulas de cruzados começou então a ser utilizada inclusive naquelas que tiveram a legenda adaptada a dez cruzados Rui Barbosa 50 Oswaldo Cruz sem Juscelino Kubitschek voto no conselho monetário nacional 166 de 86 sessão 468 de 26 de junho de 1986 quando voltou a vigorar o padrão cruzeiro em 1990 foi suprimida no início inclusive nas que tiveram a legenda adaptada nas cédulas que tiveram a legenda adaptada sem cruzeiros Cecília Meirelles 200 cruzeiros república 500 cruzeiros rusk voltou a ser utilizada a partir da cédula de 50 mil cruzeiros Câmara Cascudo em 1992 com base no voto CMN 129 91 sessão 525 de 31 de julho de 1991 no início do padrão real foi retirada era ministro da fazenda o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mas retornou já com Rubem Recupero após a emissão de algumas séries em observância ao pedido do ministro da fazenda Rubem Recupero aviso número 395 de 30 de março de 1994 do ministério da fazenda voto BCB 221 sessão 1577 de junho de 1994 comunicado Messir 4050 de 20 de julho de 1994 24 vê-se assim que ouvidada a separação Estado-Igreja implementou-se algo contrário ao texto constitucional a toda evidência o fato discrepa da postura de neutralidade que o Estado deve adotar quanto às questões religiosas embora não signifique alusão a uma religião específica Deus seja louvado e a expressão contida nas células passa a mensagem clara de que o Estado ao menos apoia um leque de religiões aquelas que creem na existência de Deus aliás um só Deus e o veneram o que não se coaduna com a neutralidade que há de ditar os atos estatais por força dos mencionados artigo 5º inciso 6 e 19 inciso 1 da Constituição da República desses dispositivos resulta entre outras consequências a proibição de o Estado endossar ao rechaçar qualquer corrente confessional com signo para efeito de documentação que ao término de 2011 o Ministério Público o Ministério Público Federal intercedeu objetivando esclarecimento sobre a matéria porém não houve até aqui desdobramento sob o ângulo da efetiva impugnação a laicidade estatal como bem observa Daniel Sarmento revela-se princípio que atua de modo duplice a um só tempo salvaguarda as diversas confissões religiosas do risco de intervenção abusiva do Estado nas respectivas questões internas por exemplo valores e doutrinas professores professados a maneira de cultuá-los a organização institucional os processos tomada de decisões a forma e o critério de seleção dos sacerdotes e membros e protege o Estado de influências indevidas provenientes da seara religiosa de modo a afastar a prejudicial confusão entre poder secular e democrático no qual estão investidas as autoridades públicas e qualquer igreja oculto inclusive majoritário analisando o tema sob o primeiro ângulo que garante a não intervenção estatal no âmbito religioso este tribunal em meados da década de 50 consignou competir exclusivamente a autoridade eclesiástica resolver sobre normas da confissão religiosa nas palavras do relator do recurso extraordinário 31.179 df ministro rânima guimarães então ocupante desta cadeira que hoje ocupo e professor da eterna para mim nacional de direito fez ver a autoridade temporal não pode decidir questão espiritual surgida entre a autoridade eclesiástica e uma associação religiosa esta impossibilidade resulta da completa liberdade espiritual princípio de política republicana que conduziu a separação entre a igreja e o estado por memorável influência positivista de que foi órgão Demétrio Ribeiro com o projeto apresentado ao governo provisório de 2 de 9 de dezembro de 1889 se de um lado a constituição ao consagrar a laicidade impede que o estado intervenha em assuntos religiosos seja como árbitro seja como censor seja como defensor de outro a garantia do estado laico obsta que dogmas de fé determinem o conteúdo de atos estatais vale dizer concepções morais religiosas quer unânimes quer majoritárias quer minoritárias não podem não podem permita-me parafraseá-lo minicelso de melo frisando as palavras não podem as coisas boas devem ser observadas não podem guiar as decisões estatais devendo ficar circunscritas à esfera privada a crença religiosa e espiritual ou a ausência dela o ateísmo serve principalmente para ditar a conduta e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui paixões religiosas de toda ordem onde ser colocadas a parte na condução do estado não podem a fé e as orientações morais dela decorrentes serem impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja caso contrário de uma democracia laica com liberdade religiosa não se tratará ante a ausência de respeito aqueles que não professem o credo inspirador da decisão oficial ou aqueles que um dia desejem rever a posição até então assumida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3510 na qual se debateu a possibilidade de realização de pesquisas científicas com células tronco embrionárias o supremo a uma só voz primou pela laicidade do estado sob tal ângulo assentada a laicidade em que o decano do tribunal o ministro Celso de Mello enfatizou de forma precisa nesta república laica disse sua excelência fundada em bases democráticas o direito não se submete a religião e as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional em ordem a não fazer repercutir sobre o processo de poder quando no exercício de suas funções qualquer que seja o domínio de sua incidência as suas próprias convicções religiosas ao estado brasileiro digo é terminantemente vedado promover qualquer religião todavia como se vê as garantias do estado secular e da liberdade religiosa não param aí são mais extensas além de impor postura de distanciamento quanto a religião impedem que o estado endosse concepções morais religiosas vindo a coagir ainda que indiretamente os cidadãos ao observá-las não se cuida apenas de ser tolerante com os adeptos de diferentes credos pacíficos e com aqueles que não professam fé alguma não se cuida apenas de assegurar a todos a liberdade de frequentar esse ou aquele culto ou seita ou ainda de rejeitar todos eles a liberdade religiosa e o estado laico representam mais do que isso significam que as religiões não guiarão o tratamento estatal dispensado a outros direitos fundamentais tais como o direito a autodeterminação o direito a saúde física e mental o direito a privacidade o direito a liberdade de expressão o direito a liberdade de orientação sexual e o direito a liberdade no campo da reprodução a questão posta neste processo em constitucionalidade da interpretação segundo a qual configura crime a interrupção de gravidez de feto anencefalo não pode ser examinada sob os influxos de orientações morais religiosas essa premissa é essencial a análise da controvérsia isso não quer dizer porém que a oitiva de entidades religiosas tenha sido em vão como bem enfatizado no parecer da procuradoria geral da república e também da tribuna pelo doutor Luiz Roberto Barroso relativo ao mérito desta arguição e descumprimento do preceito fundamental numa democracia não é legítimo excluir qualquer ator da arena de definição do sentido da constituição contudo para tornarem-se aceitáveis no debate jurídico os argumentos provenientes dos grupos religiosos devem ser devidamente traduzidos em termos de razões públicas ou seja os argumentos devem ser impostos em termos cuja adesão independa dessa ou daquela crença a anencefalia as informações e os dados revelados na audiência pública em muito em muito contribuíram para esclarecer o que é a anencefalia inclusive com a apresentação de imagens que facilitaram a compreensão do tema a anomalia consiste em malformação do tubo neural caracterizando-se pela ausência parcial do encéfalo e do crânio resultante de defeito no fechamento do tubo neural durante a formação embrionária como esclareceu o doutor Everton Neves Peterson formado pela Universidade Federal de Minas Gerais contido de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Associações em ginecologia e também graduado pela medicina fetal do Hospital King's College Londres à época vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal diretor da Clínica Genos Núcleo de Medicina Fetal de Belo Horizonte e coordenador do Serviço de Medicina Fetal do Hospital Vila da Serra Nova Lima representante da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal o encéfalo é formado pelos hemisférios cerebrais pelo cerebelo e pelo tronco cerebral para o diagnóstico de anencefalia consoante afirmou o especialista e transcrevo precisamos ter ausência dos hemisférios cerebrais do cerebelo e um tronco cerebral rudimentar é claro que durante essa formação não tendo cobertura da calota craniana também vai fazer parte do diagnóstico a ausência parcial ou total do crânio isso foi dito na sessão de audiência pública realizada em 28 de agosto de 2008 transcrição folha 24 o anencefalo tal qual morto cerebral não tem atividade cortical conforme exposição do doutor Thomas Rafael Golpe graduado em medicina pela faculdade de medicina da santa casa de são paulo especialização em ginecologia e obstetrícia pela faculdade de medicina da santa casa de são paulo especialização em genética clínica pela sociedade brasileira de genética clínica especialização em tido de ginecologia obstetrícia pela federação brasileira das sociedades de ginecologia e obstetrícia especialização em medicina fetal pela federação brasileira das sociedades de ginecologia e obstetrícia mestrado em ciências biológicas pela universidade de são paulo e doutorado em ciências biológicas pela universidade de são paulo estou fazendo registro para revelar a qualificação daqueles que contribuíram na audiência pública para o bom esclarecimento da matéria representante da sociedade brasileira para o progresso da ciência professor livre docente em genética médica da universidade de são paulo e professor de ginecologia da faculdade de medicina de jundiaí no eletroencéfalo dos portadores da anomalia a uma linha isoelétrica como no caso de um paciente com morte cerebral assim conclui o especialista isto é a morte cerebral rigorosamente igual o anencefalo é um morto cerebral que tem batimento cardíaco e respiração continua o presidente o feto anencefalo mostra-se gravemente deficiente no plano neurológico faltam-lhe as funções que dependem do córtex e dos hemisférios cerebrais faltam portanto não somente os fenômenos da vida psíquica mas também a sensibilidade a mobilidade a integração de todas as quase todas as funções corpóreas o feto anencefalo não desfruta de nenhuma função superior do sistema nervoso central responsável pela consciência cognição vida relacional comunicação afetividade e emotividade de acordo com Mário Sebastiani alguns anencefalos apresentam estímulos dolorosos não obstante esta resposta se entende melhor como reflexo doloroso do tronco anencefalo este pormenor é importante posto que implica apenas a existência de um arco reflexo sem apreciação sensível ao estímulo a sensação de dor necessita algo mais do que o tronco do cérebro por exemplo do tálamo e o sofrimento exige um substrato neural necessário para perceber como ameaça a sensação da dor neocótex dos lóbulos frontais dado que o anencefalo carece de tálamo não há substrato neural para experimentar a dor da mesma maneira que carece de substratos cerebrais indispensáveis para o raciocínio a comunicação o conhecimento em geral e a sensibilidade em geral a anencefalia digo configura e quanto a isso não existem dúvidas doença congênita letal pois não há possibilidade de desenvolvimento da massa encefálica em momento posterior para confirmar tal entendimento observem os seguintes trechos das exposições realizadas na audiência pública na primeira sessão o doutor rodolfo acataú açú nunes anotou que a anencefalia é ainda nos dias de hoje uma doença congênita letal que exigirá dos pais bastante compreensão devido à inesorabilidade da morte e completou que não há cura no momento atual para a citada anomalia naquela mesma audiência a senhora Marlene Ross Severino Nobre ao ser indagada pelo doutor Luiz Roberto Barroso advogada arguente se a anencefalia levava a morte de maneira perempitória disse que sim na segunda sessão continuamos com os questionamentos ouvimos doutor Jorge Andalafate Neto que ao conceituar a anencefalia aduziu ser letal e multifatorial e continuou em nota de rodapé transcrevendo o que é apanhado e apanhado considerada valia maior nessa audiência pública de quatro dias que realizamos no Supremo a afirmação categórica de que a anencefalia é uma malformação letal funda-se na explanação de especialistas que participaram da audiência pública o saudoso deputado federal e professor titulado da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas da qual foi reitor o doutor José Aristodemo Pinotti foi bastante elucidativo ao confirmar que há dois diagnósticos de certeza na ecografia obstétrica o óbito fetal e a anencefalia ante um diagnóstico de certeza de anencefalia inexiste presunção de vida extrauterina e consignou um feto anencefalo não tem cérebro não tem potencialidade de vida na parte final do ilustre professor a argüente pediu que fossem confirmadas ou refutadas algumas proposições entre elas a de que a anencefalia é uma patologia letal em 100% dos casos sua excelência foi enfático letal em 100% dos casos quando o diagnóstico é correto e ainda reiterou o feto anencefalo sem cérebro não tem potencialidade de vida hoje é consensual no Brasil e no mundo que a morte se diagnostica pela morte cerebral quem não tem cérebro não tem vida na mesma linha se pronunciou já referido representante da Sociedade de Medicina Fetal doutor Everton Neves Peterson que afirmou nós consideramos o feto anencefalo um natimorto neurológico do ponto de vista técnico ele não tem sequer o desenvolvimento do sistema nervoso central igualmente o doutor Tomás Rafael Golup representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi perempitório a anencefalia é uma das anomalias mais frequentes mais prevalentes no nosso meio ela é incompatível com a vida não há atividade cortical corresponde a morte cerebral ninguém tem dúvida acerca disso por sua vez o doutor Jorge Andalafit Neto representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia asseverou a anencefalia é incompatível com a vida do feto fora do útero de fato digo em termos médicos há dois processos que evidenciam o momento morte o cerebral e o clínico o primeiro é a parada total irreversível das funções encefálicas em consequência de causa conhecida ainda que o tronco cerebral esteja temporariamente em atividade o segundo é a parada irreversível das funções cardiorrespiratórias com a finalização das atividades cardíaca e cerebral pela ausência de irrigação sanguínea resultando em posterior neclose celular conforme a resolução 1480 de 8 de agosto de 1997 do Conselho Federal de Medicina os exames complementares a serem observados para constatação de morte encefálica deverão demonstrar de modo inequívoca a ausência de atividade elétrica cerebral ou metabólica cerebral ou ainda a inexistência de perfusão sanguínea cerebral não foi por outra razão que o Conselho consignou serem os anencefalos natimortos cerebrais o anencefalo jamais se tornará uma pessoa em síntese não se cuida de vida impotencial mas de morte segura o fato de respirar e ter batimento cardíaco não altera essa conclusão até porque como acentuado pelo doutor Tomás Rafael Golup a respiração e o batimento cardíaco não exclui o diagnóstico de morte cerebral e mais o coração e a respiração dos anencefalos perduram por pouco tempo 75% não alcançam o ambiente extrauterino dos 25% restantes a maior parte tem cessadas a respiração e o batimento cardíaco nas primeiras 24 horas e os demais nas primeiras semanas e aí eu digo onde há esse dado considerado a audiência pública realizada ainda que exista alguma controvérsia quanto a esses percentuais haja vista o que exposto pela doutora Ieda Terezinha na audiência pública e transcrevo também me refiro a ela em nota de rodapé é médica especialista em endocrinologia professora da aludida disciplina na escola paulista de medicina é indubitável que os anencefalos resistem muito pouco tempo fora do útero no célebre caso de Marcela suposta portadora de anencefalia que teria sobrevivido por um ano oito meses e doze dias o diagnóstico estava equivocado consoante informaram na audiência pública renomados especialistas não se tratava de anencefalia no sentido corriqueiramente utilizado pela literatura médica mas de mero encefalia vale dizer o feto possuía partes do cérebro cerebelo e pedaço do lóbulo temporal que viabilizavam embora precariamente a vida extra uterina daí não se poder qualificá-lo em sentido técnico o caso Marcela como o feto anencefalo o qual jamais será dotado de tais estruturas em audiência pública o doutor Everton Neves Peterson esclareceu e o caso clássico que tivemos no ano passado da Marcela está aí a tomografia já apresentada anteriormente projeção na audiência e posso provar aos senhores e a sua excelência eu estava presidindo a sessão que é uma falsa ideia de anencefalo porque essa criança apresenta como podemos ver na tomografia região do cerebelo tronco cerebral e um pedacinho de lóbulo temporal que faz parte dos hemisférios cerebrais então isso não é diagnóstico de anencefalia mais adiante ratificou se considerarmos que para o diagnóstico de anencefalo tem de ter ausência dos hemisférios cerebrais ausência de calota craniana ausência de cerebelo e um tronco cerebral rudimentar e a Marcela apresentava uma formação cerebelar com uma deficiência importante sua formação mas facilmente detectável nas imagens apresentadas como também apresentava resquícios do lóbulo temporal que faz parte dos hemisférios cerebrais podemos ver que ela não se classifica dentro do diagnóstico de anencefalo seria ali uma meroencefalia uma mero acraniana acrania mero significa porção segmento de anencefalo o ponto também foi objeto da exposição do professor Pinotti ao ser indagado pelo ministro Gilmar Mendes então presidente do tribunal o douto especialista respondeu senhor presidente realmente houve um erro diagnóstico no caso da Marcela isso foi comprovado aqui pelo doutor Peterson que expôs claramente essa questão não era um feto anencefalo por outro lado é perfeitamente possível com aparelhos normais por ecografistas com o mínimo de experiência ser feito um diagnóstico de certeza da anencefalia cumpre presidente rechaçar a assertiva de que a interrupção da gravidez de feto anencefalo consubstancia aborto eugênico aqui entendido no sentido negativo em referência a práticas nazistas o anencefalo é um natimorto não há vida em potencial logo não se pode cogitar de aborto eugênico o qual pressupõe a vida extra uterina de seres que descrepem de padrões imoralmente eleitos o caso dos nazistas nesta arguição de cumprimento preceito fundamental não se trata de feto ou criança com lábio leporino ausência de membros pés tortos sexo dúbio síndrome de down estrofia de bexiga cardiopatias congênitas comunicação interalculicular ou inversões viscerais enfim não se trata de feto portador de deficiência grave que permita mesmo assim sobrevida extrauterina cuida-se tão somente de anencefalia na expressão da doutora Lia Zanotto Machado deficiência é uma situação onde é possível estar no mundo anencefalia não de fato digo anencefalia mostra-se incompatível com a vida extrauterina ao passo que a deficiência não ao corroborar esse entendimento Cláudia Werneck representante da escola da gente que tem como objetivo a inclusão na sociedade de pessoas com deficiência asseverou que a anencefalia por conta da total falta de expectativa de vida fora do útero não pode ser considerada deficiência e portanto não cabe questionar se existe negação do direito à vida ou discriminação em função de deficiência nas palavras peripetórias da representante da entidade que se dedica a combater discriminação contra deficientes é impossível estou a transcrever é impossível constatar discriminação com base na deficiência quando não há expectativa de vida fora do útero hoje pela manhã ouvia enquanto me preparava para vir para o tribunal a CBN e falava a nossa cientista Maiana Zatis sobre a matéria e ressaltava que não se pode cogitar de vida extrauterina que o diagnóstico de certeza quanto a essa impossibilidade é um diagnóstico absoluto ressalto que a cientista ela teve um papel inclusive fundamental quando discutimos as pesquisas sobre consideradas células tronco é uma bióloga molecular e geneticista brasileira com mestrado e doutorado com laboratório de pesquisa no centro de estudo do genoma humano da USP tendo sido sempre orientada quanto ao mestrado ao doutorado pelo célebre professor Oswaldo Frota Pessoa continuo destarte afasto desde logo a aplicação na espécie dos preceitos da convenção sobre direitos da criança das nações unidas especialmente os dispositivos abaixo transcritos para efeito documentação e aí transcreva esse dispositivo que direciona a proteção do Estado aos deficientes do mesmo modo revela-se inaplicável a Constituição Federal no que determina a proteção à criança e ao adolescente devendo a ele ser viabilizado o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade à convivência familiar e comunitária ficando a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão ora é inimaginável falar-se desses objetivos no caso do feto anencefalo presente a impossibilidade de ocorrendo o parto visse a cogitar de criança e posteriormente de adolescente ainda sobre os contornos da anomalia cumpre registrar que a anencefalia pode ser diagnosticada na 12ª semana de gestação por meio de ultrassonografia estando a rede pública de saúde capacitada para fazê-lo geralmente os médicos preferem repetir o exame em uma ou duas semanas para a confirmação trata-se de um diagnóstico de certeza consoante enfatizar um doutros especialistas na audiência pública a par dos depoimentos já reproduzidos convém realçar as palavras do doutor Thomas Rafael Golop a ultrassonografia disponível sim no sistema único de saúde é 100% segura existem dois diagnósticos em medicina fetal que são absolutamente indiscutíveis óbito fetal e anencefalia não há nenhuma dúvida para um médico minimamente formado estabelecer esse diagnóstico o ministro da saúde José Gomes Temporão rechaçou qualquer dúvida acerca da capacidade da rede pública de proceder ao diagnóstico disse sua excelência na audiência pública o sistema único de saúde tem plenas condições de oferecer e oferece diagnósticos seguros às mulheres durante o pré-natal a imagem ecográfica é clara em diagnosticar um feto com anencefalia na medicina fetal há duas certezas diagnósticos por imagem o óbito fetal e anencefalia no geral o diagnóstico de anencefalia no feto é dado em torno da 12ª semana de gestação os exames de rotina do pré-natal detectam a má formação fetal e a mulher é informada do diagnóstico ela é então convidada a repetir os exames que em geral são realizados por outras equipes médicas nos municípios onde existem hospitais de referência em medicina fetal a mulher é encaminhada para esses serviços posso assegurar que o diagnóstico de anencefalia resulta de exames feitos por mais de um médico e que o atendimento a paciente é conduzido por equipes de saúde multidisciplinares constata-se volto ao que estava conduzindo que para parcela significativa de renomados especialistas há diagnóstico de certeza estando a rede pública de saúde capacitada para realizá-lo o que por óbvio não impede que órgãos e entidades competentes estabeleçam protocolos e cuidados a serem tomados para torná-lo ainda mais seguro tal medida será salutar expostas as balizas da anencefalia passemos aos possíveis argumentos favoráveis à proteção do anencefalo sempre tendo presente a laicidade do estado doação de órgãos de anencefalo ao contrário do que sustentado por alguns não é dado invocar em prol da proteção dos fetos anencefalo a possibilidade de seus órgãos e não se pode fazê-lo por duas razões a primeira por ser vedado obrigar a manutenção de uma gravidez tão somente para viabilizar a doação de órgãos sob pena de coisificar a mulher e ferir a mais não poder a sua dignidade a segunda por revelar-se praticamente impossível o aproveitamento dos órgãos de um feto anencefalo essa última razão reforça a anterior por quanto se é inumano impensável tratar a mulher como mero instrumento para atender a certa finalidade avulte-se ainda mais grave ou avulta-se ainda mais grave se a chance de êxito for praticamente nula Kant em fundamentação a metafísica dos costumes assevera o homem e de maneira geral todo ser racional existe como fim de si mesmo não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade os seres cuja existência depende não em verdade da nossa vontade mas da natureza tem contudo se são seres irracionais apenas um valor relativo como meios e por isso se chamam coisas ao passo que os seres racionais se chamam pessoas porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos quer dizer como algo que não pode ser empregado como simples meio a mulher portanto deve ser tratada como um fim em si mesma e não sob uma perspectiva utilitarista como instrumento para geração de órgãos e posterior doação ainda que os órgãos de anencefalos fossem necessários para salvar vidas alheias premissa que não se confirma como se verá não se poderia compeli-la com fundamento na solidariedade predicado realmente em desuso nos dias atuais a levar adiante a gestação impondo-lhe sofrimentos de toda ordem caso contrário ela estaria sendo vista como simples objeto em violação à condição de humana Maíra Costa Fernandes pondera sabiamente se a doação ato intrinsecamente voluntário jamais imposto e salienta não aceitar o direito brasileiro se quer obrigatoriedade doação de sangue ou de medula óssea atos capazes de salvar inúmeras pessoas os quais não reclamam sacrifício próximo ao da mulher obrigada a dar continuidade à gestação de um feto anencefalo nessa linha afirma qualquer restrição aos direitos da gestante sobre o próprio corpo retira toda a magnitude do ato de doar órgãos espontâneos em sua essência Débora Diniz antropóloga aqui presente para nossa satisfação mestre doutor em antropologia pela universidade de brasília representante do instituto de biotécnica direitos humanos e gêneros anis também é bastante precisa ao sintetizar a questão o dever de gestação se converte no dever de dar luz a um filho para enterrá-lo penalizá-la com a mantença da gravidez para a finalidade exclusiva do transporte de órgãos de anencefalo significa uma lesão a autonomia da mulher em relação a seu corpo e a sua dignidade como pessoa a circunstância continua de o feto anencefalo ser comumente portador de diversas outras anomalias e de possuir órgãos menores do que os de fetos saudáveis praticamente impossibilita a doação de órgãos conforme elucidaram em audiência pública os doutores Salmo Rasquim e José Aristodemo Pinotti cabe reproduzir no ponto de esclarecimento doutor Salmo Rasquim representante da Sociedade Brasileira de Genética Médica os fetos anencefalos não podem ser doadores de órgãos pelo que eu expus porque são portadores em grande parcela das vezes de múltiplas malformações referi-me àquelas que são detectáveis pelos métodos sem falar nas alterações íntimas dos tecidos do corpo que não podem ser detectadas a não ser que se faça um exame extremamente complexo além disso os órgãos dos fetos anencefalos são menores tanto que cerca de 80% dos anencefalos ou anencefálicos nascem com retardo de crescimento intrauterino de modo que os órgãos deles não são órgãos que possam ser aproveitados para o transplante não se ouvida digo ter o conselho federal de medicina em 8 de setembro aprovado a resolução 1752 cujo TO autoriza os médicos a efetuarem transplantes de órgãos de fetos anencefalos porém segundo o parecer 24 de 2003 do qual resultou a resolução os critérios de morte cefálica constantes da resolução CFM 14897 são baseados na ausência de atividade de todo o cérebro incluindo obviamente o tronco cerebral no anencefalo não existe a possibilidade de aplicação dos critérios relativos a exames complementares de diagnóstico de morte cefálica constante dos artigos 6 e 7 da resolução supracitada sejam os métodos gráficos eletroencefalograma sejam os métodos circulatórios pela ausência de neocórtex a normalidade da rede vascular cerebral e ausência de calota craniana restaria a utilização dos parâmetros clínicos de morte encefálica coma aperceptivo com ausência de atividade motora supraespinal e apneia respeitando-se a idade mínima de 7 dias entretanto corroborando a total inadequação para essas situações os anencefalos morrem clinicamente durante a primeira semana de vida nesse estado os órgãos estão em franca hipoxemia tornando-se inúteis para uso em transplantes concluo essa parte presidente a solidariedade não pode assim ser utilizada para fundamentar a manutenção compulsória da gravidez de feto anencefalo seja porque violaria o princípio da dignidade da pessoa humana seja porque os órgãos anencefalos não são passíveis de doação direito à vida dos anencefalos igualmente não é dado invocar o direito à vida dos anencefalos anencefalia e vida são termos antitéticos antitéticos conforme demonstrado o feto anencefalo não tem potencialidade de vida trata-se na expressão adotada pelo conselho federal de medicina e por abalizados especialistas de um natimorto cerebral por ser absolutamente inviável o anencefalo não tem expectativa nem é ou será titular do direito à vida motivo pelo qual o de no início do voto a um conflito apenas aparente entre direitos fundamentais em rigor no outro lado da balança encontrou a posição aos direitos da mulher não se encontra o direito à vida ou a dignidade humana de quem está por vir justamente porque não há ninguém por vir não há viabilidade de vida aborto é crime contra a vida tutela-se a vida em potenciar no caso do anencefalo repito não existe vida possível na expressão de vossa excelência ministro Joaquim Barbosa constante do voto que chegou a elaborar no habeas corpus 84.025 Rio de Janeiro o feto anencefalo mesmo que biologicamente vivo porque feito de células e tecidos vivos é juridicamente morto não gozando de proteção jurídica e acrescento principalmente de proteção jurídico penal nesse contexto a interrupção da gestação de feto anencefalo não configura crime contra a vida muito menos doloso revela-se conduta atípica tal assertiva já corroborada pelos ensinamentos de Nelson Gria que na década de 50 condicionava a configuração do tipo já condicionava aquela época penal ao aborto a existência de potencialidade de vida diz ele Nelson Gria o interesse jurídico relativo a vida e a pessoa é lesado desde que se impede a aquisição da vida e da personalidade civil a um feto capaz de adquiri-las por outro lado continua o mestre que honrou este tribunal por outro lado ainda que não se pudesse falar de vida em sentido especial ou próprio relativamente ao feto não deixaria de ser verdade que este é dotado de vida intrauterina ou biológica que também é vida em sentido genérico quem pratica um aborto não opera em matéria em bruta mas contra um homem na antessala da vida civil o feto é uma pessoa virtual um cidadão em germe é um homem em spen entre o infanticídio eliminação da vida extrauterina e o aborto eliminação da vida intrauterina a diferença é de apenas um grau ou como dizia Carrara de quantidade natural e de quantidade política e prossegue o mestre caso de gravidez extrauterina gravidez extrauterina que representa um estado patológico a sua interrupção não pode constituir o crime de aborto não está em jogo a vida de outro ser não podendo o produto da concepção atingir normalmente vida própria de modo que as consequências dos atos praticados se resolvem unicamente contra a mulher o feto expulso para que se caracterize o aborto deve ser um produto fisiológico e não patológico se a gravidez se apresenta como um processo verdadeiramente mórbido de modo a não permitir sequer uma intervenção cirúrgica que pudesse salvar a vida do feto não há falar-se em aborto para cuja existência necessária presumida possibilidade de continuação da vida do feto sabe as palavras de Nelson Gria a repercutirem neste julgamento verificado cerca de 60 anos após é de conhecimento corrente que nas décadas de 30 e 40 a medicina não possuía os recursos técnicos necessários para identificar previamente a anomalia fetal incompatível com a vida extrauterina não sabiam de nenhum sexo hoje já sei que você avô de Rafaela a literalidade do código penal de 1940 certamente está em harmonia com o nível de diagnósticos médicos existentes à época o que explica a ausência de dispositivo que preveja expressamente para mim está previsto implicitamente considerado o risco que a mulher corre numa gestação de feto anencefalo que preveja expressamente a atipicidade da interrupção da gravidez de feto anencefalo não nos custa lembrar estamos a tratar do mesmíssimo legislador esse dado é importante que para proteger a honra e a saúde mental psíquica da mulher da mulher repito não obstante a visão machista então reinante aqui eu transcrevo várias passagens da nossa legislação felizmente já ultrapassada quanto ao machismo em nota de rodapé não vou cansá-los com a leitura estabeleceu como impunível o aborto provocado em gestação oriunda de estupro ou seja quando o feto é plenamente viável presidente mesmo a falta de previsão expressa no código penal de 1940 parece-me lógico que o feto sem potencialidade de vida não pode ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida no ponto são extremamente pertinentes as palavras de padre Antônio Vieira com as quais iniciei este voto o tempo e as coisas não param os avanços alcançados pela sociedade são progressivos inconcebível no campo do pensar é a estagnação inconcebível é o misoneísmo ou seja a aversão sem justificativa ao que é novo aliás no julgamento da referida e paradigmática ação direta de inconstitucionalidade 3510 DF acerca da pesquisa com células tronco embrionárias um dos temas espinhosos enfrentados pelo plenário foi o do que pode vir a ser considerado vida e quando esta tem início ao pronunciar enquanto a questão do princípio da vida mencionei a possibilidade de adotar diversos enfoques entre os quais o da concepção o da ligação do feto à parede do útero nidação o da formação das características individuais do feto o da percepção pela mãe dos primeiros movimentos o da viabilidade em termos de persistência da gravidez e o do nascimento aludia ainda ao fato de sob o ângulo biológico o início da vida pressupor não só a fecundação do óvulo pelo espermatozoide como também a viabilidade elemento inexistente quando se trata de feto no encéfalo considerado pela medicina como narte morto cerebral com sua opinião majoritária ao término do julgamento o supremo na dicção do ministro Ayres Brito proclamou acertadamente o magno texto não dispõe sobre o início da vida ou o preciso instante em que ela começa não faz de todo e qualquer estágio da vida humana um automizado bem jurídico mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa porque nativa teoria natalista em contraposição às teorias concepcionistas ou da personalidade condicional e quando se reporta a direitos da pessoa humana e até dos direitos e garantias individuais como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do indivíduo pessoa que se faz destinatário dos direitos fundamentais à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade entre outros direitos e garantias igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade como direito à saúde e ao planejamento familiar mutismo constitucional hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo para a legislação ordinária a potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória o bastante para cobertá-la infraconstitucionalmente contra tentativas levianas ou frívolas de obstácio a natural continuidade fisiológica mas as três realidades não se confundem o embrião é o embrião o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana de onde não existir pessoa humana embrionária mas embrião de pessoa humana o direito infraconstitucional protege de modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano os momentos da vida humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum o embrião pré-implanto é um bem a ser protegido mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a constituição da leitura destaco dois trechos no primeiro reis supremo proclamou que a constituição quando se reporta a direitos da pessoa humana e até aos direitos sociais como cláusula pétrea está falando está falando de direitos e garantias do indivíduo pessoa que se faz destinatário dos direitos fundamentais a vida a liberdade a igualdade a segurança e a propriedade é certo que no caso do anencefalo não há nem nunca haverá indivíduo pessoa no segundo trecho este tribunal assentou que a potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória o bastante para cobertá-la infraconstitucionalmente contra tentativas leviadas ou frívolas de obstácio natural continuidade fisiológica ora inexistindo potencialidade para tornar-se pessoa humana não surge justificativa para tutela jurídico penal com maior razão quando eventual tutela esbarra em direitos fundamentais da mulher como se verá adiante enfim cumpre tomar de empréstimo o conceito jurídico de morte cerebral previsto na lei 9.434 de 97 para concluir se ser de todo impróprio falar em direito à vida intra uterina ou extra uterina do anencefalo o qual é um natimorto cerebral viabiliza-se a doação com a morte cerebral de qualquer sorte aceitemos apenas por amor ao debate em respeito às opiniões divergentes presentes na sociedade e externadas em audiência pública a tese de que haveria o direito à vida dos anencefalo vida predominantemente intrauterina nesse contexto uma vez admitido tal direito premissa com a qual não comungo conforme exposto à exaustão deve-se definir se a melhor ponderação de valores em jogo conduz a limitação da dignidade da liberdade da autodeterminação da saúde dos direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres em favor da preservação do feto anencefalo ou o contrário do caráter não absoluto do direito à vida e não existe hierarquia do direito à vida sobre os demais direitos o que é inquestionável ante o próprio texto da constituição da república cujo artigo quinto inciso 67 admite a pena de morte em caso de guerra declarada na forma do artigo 84 inciso 19 corrobora esse entendimento o fato de o código penal prever como cláusula excludente de ilicitude ou antijuridicidade o aborto ético ou humanitário quando o feto mesmo sadio seja resultado de estupro ao sopesar o direito à vida do feto e os direitos da mulher violentada o legislador houve por bem priorizar estes os direitos da mulher violentada em detrimento daquele do feto sadio e até aqui ninguém ousou o código é de 1940 colocar em dúvida a constitucionalidade da previsão aliás no direito comparado outros tribunais constitucionais já assentaram não ser a vida um valor constitucional absoluto apenas a título ilustrativo vale mencionar a decisão da corte constitucional italiana em que se declarou a inconstitucionalidade parcial dispositivo que criminalizava o aborto sem estabelecer exceção alguma eis o que ficou consignado o interesse constitucionalmente protegido relativo ao nascituro pode entrar em colisão com outros bens que gozam de tutela constitucional que por consequência a lei não pode dar ao primeiro uma prevalência absoluta negando aos segundos adequado à proteção e é exatamente este vício de legitimidade constitucional que no entendimento da corte invalida a atual disciplina penal do aborto ora não existe equivalência entre o direito não apenas a vida mas também a saúde de quem já é pessoa como a mãe e a salvaguarda do embrião que pessoa ainda deve tornar-se além de o direito à vida vou continuar no voto não ser absoluto a proteção a ele conferida comporta diferentes gradações conforme enfatizou o Supremo no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.510 para reforçar essa conclusão basta observar a pena combinada o crime de homicídio de 6 a 20 anos e de aborto aqui nós temos a revelação da gradação e de aborto pela gestante ou com o seu consentimento de 1 a 3 anos a revelar que o direito à vida ganha contornos mais amplos atraindo proteção estatal mais intensa à medida que ocorre o desenvolvimento nas palavras da nossa Carmen Lúcia Antunes Rocha e aqui eu cito obra de sua excelência vida digna direito ética e ciência o direito à vida digna nas palavras de Carmen Lúcia há que se distinguir ser humano de pessoa humana o embrião é ser humano ser vivo obviamente não é ainda pessoa vale dizer sujeito de direitos e deveres o que caracteriza o estatuto constitucional da pessoa humana assim ainda que se conceba digo a existência do direito à vida de fetos anencefalos repito premissa da qual discordo deve-se admitir ser a tutela conferida a tal direito menos intensa do que aquela própria às pessoas e aos fetos em geral mostra-se um equívoco que para um feto natimorto cerebral possuidor de anomalia irremediável e fetal que se sobreviver ao parto será por poucas horas ou dias a um feto saudável simplesmente aquele não se iguala a este se a proteção ao feto saudável é passível de ponderação com direitos da mulher com maior razão é o eventual o eventual proteção dada a ela mulher relativamente e de forma contrária ao feto anencefalo passemos aos direitos da mulher que a preservação ninguém os a liberdade a autonomia a privacidade a organização mundial de saúde no preâmbulo do ato fundador firmado em 22 de julho de 1946 define saúde como estado de completo bem-estar físico mental e social e não simplesmente como ausência de enfermidade no plano de ação da conferência mundial sobre população e desenvolvimento realizado na cidade do cairo egito em 1994 além de reconhecerem como direitos humanos os sexuais e os reprodutivos estabeleceu-se como princípio que toda pessoa tem direito ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental sob o ângulo da saúde física da mulher toda gravidez acarreta riscos e aí eu me refiro a informações prestadas no segundo dia de audiência há alguma divergência se a gestação de anencefalo é mais perigosa do que a de um feto sadio a doutora Elisabeth Kipman Serqueira e dou aqui a qualificação da ilustre doutora ouvida no último dia de audiência pública enfatizou os riscos inerentes a antecipação do parto questionou a ótica segundo a qual a manutenção da gravidez do feto anencefalo mostra-se mais perigosa o doutor Jorge Andalaf Neto mestre doutor em obstetrícia pela escola paulista de medicina representante da federação brasileira das associações de ginecologia e obstetrícia trouxe por sua vez dados da organização mundial de saúde do comitê da associação de ginecologia e obstetrícia americana reveladores de que a gestação de feto anencefalo envolve envolve maiores riscos de acordo com as informações por ele apresentadas impor a manutenção da gravidez implica o aumento da morbidade bem como dos riscos inerentes à gestação ao parto e ao pré-parto e resulta em consequências psicológicas severas consoante defendeu o então ministro da saúde médico José Gomes temporão a gravidez de feto anencefalo pode levar a intercorrências durante a gestação colocando a saúde da mãe em risco num percentual maior do que na gestação normal o doutor Talvani Maris de Moraes médico especialista em psiquiatria forense livre docente doutor em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e continuo aqui com as qualificações de sua excelência igualmente realçou ser de alto risco a gravidez do anencefalo até pela probabilidade bastante aumentada de o feto perecer dentro do útero nessa linha também são os esclarecimentos da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Febrasco segundo relatado nesse tipo de gestação é comum a apresentação fetal anômala pélvico transverso de face e oblíquos ante a dificuldade de insinuação do polo fetal no estreito inferior da bacia isso ocorre porque a cabeça do feto portador de anencefalia não consegue se encaixar de maneira adequada na pélvis o que importa em um trabalho de parto mais prolongado doloroso levando comumente a realização de cesariana em 50% dos casos a polidrâmina ou aumento do líquido amniótico está ligada à anencefalia tendo em vista a maior dificuldade de deglutição do feto portador da referida anomalia situação que também pode conduzir à hipertensão ao trabalho de parto prematuro à hemorragia pós-parto e ao prolapso de cordão outros fatores associados à gestação de feto anencefalo são doença hipertensiva específica de gravidez que compromete o bem-estar físico da gestante maior incidência de hipertensão diabetes aumenta cerca 58% de partos prematuros elevação em 22% do número de casos de gravidez prolongada na literatura médica registra gestação que se estendeu por mais de um ano no qual o feto continua em movimento até a hora do parto nessas situações em que se observa a associação com polidrâmio e trabalho de parto prolongado a incidência de hipotonia e hemorragia no pós-parto é 3 a 5 vezes maior mais uma consequência identificado eventualmente nesse tipo de gravidez é o sangramento de grande monta no puerpério constata-se a existência de dados merecedores de confiança que apontam riscos físicos maiores a gestante portadores de feto anencefalo do que os verificados na gravidez comum sob o aspecto psíquico parece incontroverso impor a continuidade da gravidez de feto anencefalo pode conduzir a quadro devastador como experimentado por Gabriela Oliveira Cordeiro que figurou como paciente no emblemático habeas corpus 84025 da relatoria do ministro Joaquim quando o habeas corpus ficou aparelhado para julgamento nós tivemos a notícia da ocorrência do parto por isso declaramos prejudicados senão já teríamos avançado no plenário naquela sentada na matéria sim vossa excelência chegou até a proferir o voto insistiu para continuar mas o processo era um processo subjetivo e não objetivo e não pudemos ante um rigor técnico talvez ortodoxo não pudemos continuar a narrativa dela é reveladora um dia eu não aguentei eu chorava muito não conseguia parar de chorar o meu marido me pedia para parar mas eu não conseguia eu saí na rua correndo chorando e ele atrás de mim estava chovendo era meia noite eu estava pensando no bebê foi na semana anterior ao parto eu comecei a sonhar o meu marido também eu sonhava com ela referindo-se a filha que gerava no caixão ela sonhava com ela no caixão eu acordava gritando soluçando o meu marido tinha outro sonho ele sonhava que o bebê ia nascer com cabeça de monstro ele havia lido sobre a anencefalia na internet se você vai buscar informações é aterrorizante ele sonhava que ela novamente referindo-se a filha tinha cabeça de dinosauro quando chegou perto do nascimento os sonhos pioraram eu queria ter tirado uma foto dela ao nascer mas os médicos não deixaram eu não quis velório deixei o bebê na funerária a noite inteira e no outro dia enterramos como não fizeram o teste do pezinho na maternidade foi difícil conseguir o atestado de óbito para enterrar relatos como este evidenciam que a manutenção compulsória da gravidez de feto anencefalo importa em graves danos a saúde psíquica da família toda e sobretudo da mulher enquanto numa gestação normal são nove meses de acompanhamento minuto a minuto de avanços com a predominância do amor em que a alteração estética eu inclusive denomino essa alteração estética como deformidade sublime que é portar um ser é suplantada pela alegre expectativa do nascimento da criança na gestação do feto anencefalo no mais das vezes reinam sentimentos mórbidos de dor de angústia de impotência de tristeza de luto de desespero dada a certeza do óbito impedida de dar fim a tal sofrimento a mulher pode desenvolver nas palavras do doutor Talvani Marins de Moraes representando a associação brasileira de psiquiatria um quadro psiquiátrico grave de depressão de transtorno de estresse pós-traumático e até mesmo um quadro grave de tentativa de suicídio já que não lhe permitem uma decisão ela pode chegar à conclusão na depressão de auto-extermínio na audiência pública também foram reverberados entre outras as vozes de três mulheres que beneficiadas pela decisão liminar enquanto em vigor optaram por antecipar o parto são elas Érica Camila e Michele que expressaram cada qual a sua maneira a experiência vivida para Érica continuar a gravidez seria muito mais sofrimento minha barriga estaria crescendo eu sentindo tudo e no final eu não ia tê-lo nas palavras de Camila o pior era olhar no espelho e ver aquela barriga que não ia ter filho nenhum dela ela mexendo me perturbava muito o meu maior medo era o de ter que levar mais quatro meses de gravidez registrar fazer certidão de óbito e enterrar horas depois de nascer a antecipação a antecipação do parto disse Camila foi como se tirasse um peso muito grande das minhas costas como se tivessem tirado com a mão o peso parecia que eu estava carregando o mundo dentro de mim Michele afirmou que ao decidir interromper a gestação nada mais fez do que aquietar aquilo que estava se passando pesquisa realizada no hospital da Universidade de São Paulo no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003 com pacientes grávidas de fetos portadores de anomalia incompatível com a vida extrauterina da conta de que 60% das entrevistadas não só experimentaram o sentimento negativo choque angústia tristeza resignação destruição de planos revolta medo vergonha inutilidade incapacidade de ser mãe indignação e insegurança como também dariam a outra mulher em idêntica situação o conselho para interromper a gestação o sofrimento dessas mulheres digo pode ser tão grande que estudiosos do tema classificam como tortura o ato estatal de cumprir a mulher a prosseguir na gravidez de feto anencefalo assim o fizeram nas audiências públicas a doutora Jaqueline Pitanguir doutor Talvani Maris de Moraes nas palavras da doutora Jaqueline Pitanguir obrigar uma mulher a vivenciar essa experiência é uma forma de tortura ela impingida e um desrespeito aos seus familiares ao seu marido ou companheiro e aos outros filhos se ela o estiver prosseguiu as consequências psicológicas de um trauma como esse são de longo prazo certamente a marcarão para sempre seu direito à saúde entendido pela Organização Mundial de Saúde como direito a um estado de bem-estar físico e mental está sendo desrespeitado asseverou em um país em que a Constituição considera a saúde um direito de todos e um dever do estado como bem destacam Thelma Birchal e Lincoln Frias embora no contexto existam outras pessoas envolvidas o sentimento de ninguém é maior do que o da gestante porque o feto anencefalo é um acontecimento no corpo dela a gestante neste caso nem mesmo chegará a ser mãe pois não haverá nem ao menos causar um filho ao obrigar a mulher a conservar um feto que vai morrer ou que tecnicamente já está morto o estado e a sociedade se intrometem no direito que ela tem a integridade corporal e a tomar decisões sobre seu próprio corpo no caso de fetos sadios pode-se ainda discutir se a mulher é obrigada a ter o filho pois ela será uma pessoa e portanto presume-se que tenha direito a ser preservado mas o feto anencefalo nunca será uma pessoa não terá uma vida humana não é nem mesmo um sujeito em potencial consoante digo Zugaib Tedesco e Quelli a ausência do objeto de amor parece tão irreparável que pode levar ao desejo de morrer como maneira de reunir-se ao filho perdido tal dinâmica merece cuidados especiais podendo levar a comportamentos impulsivos de autodestruição especialmente se associada a depressão esse foi entendimento endossado pelo comitê de direitos humanos da organização das nações unidas em decisão histórica proferida em novembro de 2005 no caso KL contra Peru o comitê assentou equiparasse a tortura obrigar uma mulher a levar adiante a gestação de um feto anencefalo a paciente de 17 anos e a mãe dela alertadas pela ginecologista sobre os riscos advindos da mantença da gestação de um feto anencefalo concordaram em realizar o procedimento de interrupção terapêutica apesar de a lei penal peruana permitiu o aborto terapêutico e atribuir pena de pequena gradação ao aborto sentimental eugênico o diretor do hospital doutor Maxibiliano Cárdenas Dias recusou-se afirmar a autorização necessária para o ato cirúrgico o que obrigou a paciente a dar luz ao feto como consequência a gestante foi acometida de depressão profunda com prejuízos à saúde mental e ao próprio desenvolvimento ao analisar o episódio o comitê de direitos humanos considerou cruel inumano e degradante o tratamento dado a KL reputou violentado também o direito dela à privacidade posteriormente em dezembro de 2008 entrevista concedida ao centro de direitos reprodutivos então com 22 anos residente em madri local onde estudava para formar-se em engenharia descreveu KL ter sentido extremamente deprimida solitária confusa e culpada da época da gravidez e do nascimento do anencefalo que perdurou por apenas quatro dias indagada como se indagada sobre como se sentia em relação à decisão do comitê de direitos humanos revelou estar feliz e disse que dificilmente quem não experimentou tal situação dificilmente sabe o quão penosa e dolorosa ela é quando inexistiam recursos tecnológicos aptos a identificar a anencefalia durante a gestação o choque com a notícia projetava-se para o momento do parto talvez fosse melhor atualmente todavia podem se verificar nove meses de angústia e sofrimento inimagináveis como ressaltei na decisão liminar os avanços médicos e tecnológicos postos à disposição da humanidade devem servir não para inserção no dia a dia de sentimentos mórbidos mas justamente para fazê-los cessar é possível objetar tal como fez a doutora elizabeth kipema a cerqueira em audiência pública o sentimento de culpa que poderá adivir da decisão de antecipar o parto na mesma linha imemorial a conferência nacional dos bispos do brasil defendeu que o gesto não reduz a dor em resposta a essas objeções vale ressaltar caber a mulher e não ao Estado sopesar valores e sentimentos de ordem estritamente privada ou privada para deliberar pela interrupção ou não da gravidez cumpre a mulher em seu íntimo no espaço que lhe é reservado no exercício do direito à privacidade sem temor de reprimenda voltar-se para si mesma refletir sobre as próprias concepções e avaliar se quer ou não levar a gestação adiante ao Estado não é dado intrometer-se ao Estado compete apenas se desincumbir do dever de informar e prestar apoio médico e psicológico a paciente antes e depois da decisão seja ela qual for o que se mostra viável conforme esclareceu a então ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres Nilceia Freire consignou sua excelência que os serviços existentes para interrupção voluntária da gravidez para o abortamento legal dispõem de equipes multidisciplinares aptas a fazerem esse acompanhamento referia-se ao acompanhamento psicológico eu diria que hoje todos os serviços universitários existentes no país têm equipes multidisciplinares e posso dizer isso com certeza com acompanhamento de psicólogos que permitirão informação e assistência às mulheres no tocante à sua decisão seja pela continuidade da gestação seja pela interrupção da gravidez não se trata de impor antecipação do parto do feto anencefalo de modo algum nas palavras do jurista Luiz Roberto Barroso o que argüente pretende é que se assegure a cada mulher o direito de viver as suas escolhas os seus valores as suas crenças está em jogo o direito da mulher de autodeterminar-se de escolher de agir de acordo com a própria vontade num caso de absoluta é o caso que nós por hora estamos tratando inviabilidade de vida extrauterina estão em jogo em última análise a privacidade a autonomia e a dignidade humana dessas mulheres hão de ser respeitadas tanto as que optem por prosseguir com a gravidez por sentirem-se mais felizes assim ou por qualquer outro motivo que não nos cumpre perquerir quanto as que prefiram interromper a gravidez para por fim ou menos minimizar um estado de sofrimento como bem enfatizado pelo doutor Mário Guize representante do Ministério Público Federal na audiência pública é constrangedor a ideia de outra em decidir por mim no extremo do meu sofrimento por valores que não adoto é constrangedor para os direitos humanos que o estado se imiscua no âmago da intimidade do lar para decretar-lhe condutas que torturam Alberto Silva franco chama atenção para outro aspecto a ser considerado caso se obrigue a mulher a levar a gravidez a termo afirma se ocorreu o nascimento do anencefalo não receberá a ele nenhuma manobra médica de reanimação nem nenhum procedimento de suporte vital em virtude da inocuidade de qualquer medida nada realmente justifica o emprego de recurso tecnológico para tornar viável o que não dispõe congenitamente de viabilidade continua o argumento de que todos nascemos para morrer e que por isso o feto anencefalo não destoa da regra geral eu penso que vossa excelência veiculou essa ideia presidente o argumento de que todos nascemos para morrer e que por isso o feto anencefalo não destoa da regra geral está longe de ser um argumento válido as palavras não são minhas não estou criticando vossa excelência eu creio que é a questão aqui eu penso que o Bacil Afranco é paulista também se resolve entre paulistas a carioca não participa dessa descompasso muito menos carioca flaminista eu me lembro que eu respondi um continente nós nascemos para viver exato e pedimos que nos esqueçam aqui embaixo que gostamos muito dessa vida continua então apenas para terminar trata-se disse ele de um truísmo dispensável digo então senhor presidente que não se pode exigir da mulher aquilo que o estado não vai fornecer por meio de manobras médicas franquear a decisão a mulher é medida necessária ante o texto da convenção interamericana para prevenir punir e erradicar a violência contra a mulher também conhecida como convenção de belém do pará ratificada pelo estado brasileiro em 27 de novembro de 1995 cujo artigo o artigo 4º inclui como direitos humanos das mulheres o direito à integridade física mental e moral a liberdade a dignidade e a não ser submetida à tortura define como violência qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte dano ou sofrimento físico sexual ou psicológico à mulher tanto na esfera pública como na esfera privada não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas um dos seres da relação privilegiar aquele que no caso da anencefalia não tem sequer expectativa de vida extrauterina aniquilando em contrapartida os direitos da mulher impingindo-lhe sacrifício desarrasoado a imposição estatal da manutenção de gravidez cujo resultado final será irremediavelmente a morte do feto vai de encontro e não ao encontro vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional mais precisamente a dignidade da pessoa humana a liberdade a autodeterminação a saúde ao direito de privacidade ao reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres o ato de obrigar a mulher a manter a gestação colocando-a em uma espécie de cárcere privado em seu próprio corpo desprovida do mínimo essencial de autodeterminação e liberdade assemelha-se a tortura ou a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou dela exigido a integridade que se busca alcançar com antecipação terapêutica de uma gestação fadada ao fracasso é plena não cabe impor as mulheres o sentimento de meras incubadoras ou pior caixões ambulantes na expressão de Débora Diniz Simone de Beauvoir já exclamava ser o mais escandaloso dos escândalos aquele a que nos habituamos sem dúvida mostra-se inadmissível fechar os olhos e o coração ao que vivenciado diuturnamente por essas mulheres seus companheiros e suas famílias compete ao Supremo assegurar o exercício pleno da liberdade de escolha situada na esfera privada em resguardo à vida e à saúde total da gestante de forma a aliviá-la de sofrimento maior porque evitável e infrutífero se alguns setores da sociedade reputam moralmente reprovável a antecipação terapêutica da gravidez de fetos anencefalos relembro-lhes de que essa crença não pode conduzir à incriminação de eventual conduta das mulheres que optarem em não levar a gravidez a termo o estado brasileiro é laico e ações de cunho meramente imorais não merecem a glosa do direito penal a incolumidade física do feto anencefalo que se sobreviver ao parto será por poucas horas ou dias não pode ser preservada a qualquer custo em detrimento dos direitos básicos da mulher no caso ainda que se conceba o direito à vida do feto anencefalo o que na minha ótica é inadmissível consoante enfatizado tal direito cederia em juízo de ponderação em prol dos direitos à dignidade da pessoa humana à liberdade no campo sexual à autonomia à privacidade à integridade física psicológica e moral e à saúde previstos respectivamente nos artigos primeiro inciso 3 quinto cabeça inciso 2 3 e 10 e sexto cabeça da carta da república os tempos atuais realço requerem empatia aceitação humanidade e solidariedade para com essas mulheres pelo que ouvimos ou lemos nos depoimentos prestados na audiência pública somente aquela que vive tamanha situação de angústia é capaz de mensurar o sofrimento a que se submete atuar com sapiência e justiça calcados na constituição da república e desprovidos de qualquer dogma ou paradigma moral e religioso obriga-nos a garantir sim o direito da mulher de manifestar-se livremente sem o temor de tornar-se re-eventual ação por crime de aborto ante o exposto presidente julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo é conduta tipificada nos artigos 124 126 128 1 e 2 do código penal brasileiro é assim que voto ressaltando avalia maior da audiência pública realizada e do fato de ter colocado intencionalmente na prateleira esse processo no que em setembro de 2004 já que se tratava de um processo que não envolvia interesses subjetivos mais um processo objetivo no que em janeiro de 2004 numa página que continuo convencido repleta da maior tristeza este tribunal ter lançado as mulheres brasileiras em geral numa verdadeira via cruz para caso a caso pleitear em juízo o que normalmente foi definido autorização para interrupção da gravidez vislumbrei presidente quando nós assentamos no score apertado é certo a possibilidade de ter-se a pesquisa com células tronco vislumbrei sensibilidade bastante do colegiado para enfrentar a matéria então retomei a direção do processo para realizar audiência pública para ouvir os diversos segmentos da sociedade como convém um estado democrático direito numa república verdadeiramente república e aparelhar do processo trazê-lo a julgamento diria presidente que interpretado o próprio código penal terceia na possibilidade do que se aponta no preceito como aborto e aqui não cogitamos sequer de aborto mas de interrupção terapêutica da gravidez diria que no que autoriza o aborto para preservar a saúde da mulher no que a gestação anencefala de feto anencefalo apresenta um risco maior para a mulher já se teria base e juiz penal jamais condenaria alguém com base no preceito já se teria base para se concluir pela excludente da ilicitude penal mas veio o tribunal a ser convocado a meu ver em boa hora pela confederação nacional dos trabalhadores da saúde nessa ação nobre que é a argüição descumprimento do preceito fundamental a emitir entendimento a respeito da matéria e estou certo de que há de prevalecer a carta da república há de prevalecer no caso a figura do supremo como guardião maior desse documento básico que precisa ser realmente precisa ser mais amado pelos brasileiros deixando até mesmo de ser um simples periódico tamanho o número das emendas constitucionais é como voto presidente e peço a compreensão dos pares pela extensão do que veiculei mas entendo importantíssimo julgamento e ao fim pela disciplina que adoto no plenário creio que sou até certo ponto credor de algum tempo junto a esse mesmo plenário eu queria ter relatório julga procedente de ação suspendo a sessão até os trabalhos da sessão até as 14h30 horas pede de ação a sessão